Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você me assiste. Bruno Mazzoni comentando hoje sobre mais uma ação fora do radar, mais uma ação que não é tão agradável assim para você, investidor. Mas talvez, para quem é que tem turnaround ou especuladores, seja interessante. Vou falar sobre a BBRK, Brasil Brokers, para fechar a semaninha das ações bom para vocês, fora do radar. Obrigado a todos que me sugeriram ela. Eu vou anotando aqui, vou colocando em prática para vocês, esse final de ano aqui não vai ter nenhuma sugestão que vai ficar ao vento, a não ser que a ação não tenha liquidez para gráfico, eu fico cego, tá certo? Mas todas as outras eu vou comentar aqui para vocês. Hoje é ela, BR Brokers, se você se interessa, fica até o final. Muito bem, pessoal, vamos começar pela parte não muito degustativa da BR Brokers, que é a sua valorização ou, no caso, desvalorização, rentabilidade negativa nos últimos 12 meses. Cerca de 40%, 39% de queda nos últimos 12, porém, no último mês, 17,65 de alta. Então, bem-vindos ao boom natalino também para a construção civil, para as ações chatas da construção civil. O boom já vem desde, ah, vou colocar ali de julho, talvez, para essas empresas com aquela paradinha clássica em agosto, setembro. E aí, outubro, novembro, retomaram a alta. Já as ações mais quadradas do setor estão subindo nesse mês, dezembro. Estamos a dia 4, 17% no caso para a Brasil Brokers, certo? Sem dividend yield, porque a ação é bem quadradinha. A gente vai ver já os resultados dela, não são superavitários. Porém, tirando a parte financeira, a parte de governança é a melhor. Novo mercado, 100% de tag e um free float abundante de 80%, ou seja, volatilidade aqui, bastante sardinha. No mercado, um dos maiores grupos de intermediação e consultoria imobiliária. 18 imobiliárias, 8 mil corretores. Aqui em Jundia tem, eles fazem parceria com a Libório, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Fazem parceria com a Libório. Qual que é o perfil corporativo da companhia? Então, está aqui. Intermediação e consultoria. Não é construtor ali por si só. Há clientes incorporadores, corporativos e há consumidores finais de imóvel. Além de ser um dos principais agentes de fomento financeiro, perdão, de fomento de financiamento, ou seja, um banquinho ali. Está certo? Presente a capilaridade dela nacional em cinco estados, através de nossas lojas físicas e em todo o Brasil, através de nossa rede de corretor, de rede de parcerias, como a Libório aqui em Jundiaí, por exemplo. O grupo conta com aproximadamente 600 colaboradores e quase 8 mil corretores associados. A capilaridade dela está mais ou menos assim. Então, ela é nacional. Com parceiros, bem verdade, mas tem ali lojas próprias, cerca de 33. Já as parceiras vão para 277. Então, são quatro no norte, 23 no nordeste, 34 no centro-oeste, 171 no sudeste e 45 no sul. Para vocês terem uma ideia da capilaridade da empresa, mas também da sua política, estratégia, que é de parceria, não própria. Própria, somente 33. Está certo? Muito bem. Aqui, os serviços oferecidos, então, lançamentos imobiliários, imóveis remanescentes, imóveis usados ou prontos, serviços financeiros, então, aquele fomento que ela se diz orgulhosa, está aqui, o banquinho ali, locação e negócios corporativos. Então, é uma empresa complexa, não é tão fácil analisar a BR Brokers e tem ali uma capilaridade via parceiros, que deixa a gente meio cego, não dá para saber muito bem como que se controla os parceiros, certo? Aqui em Jundiaí, eu posso dizer que sim, a Libório é bem recebida, é uma empresa tradicional, de família tradicional aqui em Jundiaí, mas eu não sei as outras 270 e poucos, 277 parceiras. Então, acho que esse é o ponto de Aquiles, o mais frágil da companhia, é saber o quão eficientes são esses parceiros. Me parece que as lojinhas delas aí são mais eficientes ou são eficientes porque, obviamente, são lojas próprias. Pois bem, passada essa parte, quem está lá no papel, temos gringos no papel. Então, temos aqui o Morgan Stanley com quase 15%, 14,59% e o Bank of Nova Scotia ou New Scotland, algo do tipo, com 5%. Depois é free float. Então, dois gringos por ali e o resto somos nozes, tá certo? Ah, sua liquidez é pífia, tá? Tirando o dia que chamou minha atenção aqui, que foi ontem, tá? Liquidez muito ruim. Média de negócios diários, cerca de 700, 492, 800. Aí, ontem, 3 mil negócios. Então, a liquidez é péssima. Você, trader, não é muito bem-vindo por aqui. Você tem que estar ou especulando num turnaround, tá? E essa especulação turnaround deve ter um limite, né? Porque o processo de turnaround leva muito tempo, tá? Ou você é um investidor turnaround ou você é um especulador turnaround, tá? Vai designar ali pontos para você entrar e sair, tá? Mas acreditando só em um trimestre, em um ano, tá? Ou em um ciclo de alta, investindo ali, perdão, especulando nesse ciclo de alta. Agora, se você é um investidor para longo prazo, aí sim, também o papel pode ser para você, porque a liquidez não vai importar tanto no longo prazo, né? Você está investindo aí para 5 a 10 anos, né? Perdão, o barulho é o fundo aí, pessoal. Já os dados financeiros são péssimos, né? Então, ação bomba, né? Deficitar o ano inteiro, tá? Deficitar aqui o ano inteiro, nada a se comentar sobre os dados financeiros. Lucro líquido não existe desde 2015, você pode perceber que não há superávit desde 2015. Se a gente coloca em 10 anos, muito provavelmente a gente também não vai ter ali um ciclo bacana. O último trimestre superavitário foi o terceiro TRI de 2014, tá? Então, não é uma ação simples, né? Não é uma empresa muito fácil de se analisar. Indicadores, eu trouxe outra bomba aqui, que é a Lopes, tá? Então, duas bombinhas, duas que têm empresas e escritórios em Jundiaí. Bom, PELE, elas estão com base negativa. Preço ou valor patrimonial, aí a Brasil Brokers leva melhor, 55%. Então, você quer desconto, tá? Mesmo sendo uma ação difícil, beleza. Brasil Brokers está negociando aí a 55% de patrimônio. PSR de 0,78, tá? Outro destaque, tem uma liquidez, ok. E só, é isso. São os três indicadores que dá para a gente pegar ali, mesmo a ação sendo deficitária, tá? Rentabilidade, as duas estão no negativo, né? Então, percebam aí que 61% de queda para a Brasil Brokers em dois anos, tá? Em cinco anos, você vai ter aí a 80% de queda, enquanto a Lopes sobrevive em cinco anos, 127. Tá? Em dez anos, você vai ter as duas mergulhando aí bastante, tá? Mas a Brasil Brokers com 93% de queda. Então, não é uma ação amigável para você de longo prazo, tá? Mas, está querendo especular no Rush de 2020? Está valendo tudo? Muito bem. O que eu tenho para vocês? Os dois únicos pontos. 1,60 é suporte. Já tocou lá uma vez, rompeu em falso, tocou de novo e agora explodiu. Alvo único, R$4,06. Sendo bem sincero, R$4,06. Esse é o alvo único que eu tenho para ela. Dentro da região dos R$4,06, tem o R$3,86, tem o R$4,19, tem o R$4,40. Mas o ponto principal, R$4,06, sendo o suporte já tocado na crise R$1,16. E depois, no pós-agosto, R$1,60. Acho difícil voltar para o R$1,60. Então, o único caminho que eu vejo aqui é os R$4,06. Antes disso, não vejo nenhuma parada, pessoal. Nenhuma paradinha para ela. Então, pode ser uma especulação para você. Só tome cuidado. Nunca é recomendação, sempre falo isso. Mas só tome cuidado com isso aqui. Liquidez. Porque às vezes, você olha o gráfico aqui, o preço está R$2,40. Só que você vai por uma ordem a mercado, você compra R$3,60. Porque não tem comprador, não tem vendedor no book. Então, sempre olhe o book. Ou sempre trabalhe com ordem, com ordem, não ordem, ordem limitada. Porque aí você tem controle de que preço você quer comprar, que faixa de preço você quer comprar. Tá bom? Aí você cadastra essa faixa lá. Fora isso, uma ótima sexta. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo na sexta ou no sábado. Se for sabadão, bom sabadão também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos. Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista. E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação. E eu vou ter com certeza um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.